Só quem vive a nossa vida Vai saber como é fluida A história de nós dois Vai saber como é pesada A nossa cruz e perdoar Depois, depois Incêndio no canabial Apaga tudo o bem e o mal Tira tudo da memória Incêndio no canabial Um adeus ao doce ao sal E começa outra história O amor é uma onda A quem pede corresponda Traz o mal e o bem O canabial é vida Tão bonita vai e vem E vem, e vem Incêndio no canabial Apaga tudo o bem e o mal Tira tudo da memória Incêndio no canabial Um adeus ao doce ao sal E começa outra história Só quem vive a nossa vida Vai saber como é fluida A história de nós dois Vai saber como é pesada A nossa cruz e perdoar Depois, depois Incêndio no canabial Apaga tudo o bem e o mal Tira 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 tudo da memória Incêndio no canabial Um adeus ao doce ao sal E começa outra história Incêndio no canabial Apaga tudo o bem e o mal Apaga tudo o bem e o mal Tira tudo o bem e o mal Tira tudo o bem e o mal Tira tudo da memória Incêndio no canabial Incêndio no canabial Um adeus ao doce ao sal Um adeus ao doce ao sal E começa outra história História, História